Vê se pode ser teu papo torto Esse jeito quem quer minha atenção Garota louca vira minha cabeça Diz que sim, depois faz que não Eu tô muito rã na tua onda Nesse caminho que é só perdição E se dane essa tal de consequência É verdade, cê me tem na mão Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Dependendo da proposta eu até fico Sou curioso igual o gato que morreu Garota boa tem a minha adoração Diz que sim, depois faz que não Eu tô muito rã na tua onda Nesse caminho que é só perdição E se dane essa tal de consequência É verdade, cê me tem na mão Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Pega minha gala e me dá mole Me devora e vê se não some Pega minha gala e vê se não some Pega minha gala e vê se não some Obrigado.